Tem algum fagou já? Desculpa, tem que sentir Exata mesmo skin, mesmo skin Recuei aqui pô, dois caras também Vale rapaz, vale rapaz First blood HB1 De capta Deu de sinal Deu de sinal Tá vendo, tá vendo agora Não sei nem, não sei nem Que bagulho é esse? Tô acertando nada Deu de um Deu de um, deu de um Boa boa vim Deu de outro Deu de outro Deu de um Deu de um Deu de outro Deu de outro Agora só falta mais um Olha nesse aqui, puxa Puxa nesse aqui Deu de outro Deu de outro Deu de um Reuters Deu de um